68 municípios de fronteiras apontados pelos estados e por estudos da Secretaria Nacional de Segurança Pública como vulneráveis, vão receber investimentos de mais de 30 milhões de reais. Os recursos devem ser usados na estruturação de núcleos de inteligência. Para falar sobre esse investimento nas áreas de fronteiras, a repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e nos traz mais detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Bom, o Brasil tem uma extensa zona de fronteira. Ao todo, são 710 municípios que fazem parte dessa região de divisas. E nesse primeiro momento, esses 68 municípios vão receber os investimentos de 35 milhões de reais do governo federal. A secretária Regina Mi, que está aqui ao meu lado, vai nos dar mais detalhes. Boa noite, secretária. Bom, o Brasil tem investido o governo federal nessa zona de fronteira, enfim, na segurança. Por que esses 68 municípios foram considerados prioritários e vulneráveis? Bom, boa noite a todos. Na realidade, nós estaremos priorizando 68 municípios dentro de um critério apresentado no edital. Eles terão que apresentar projetos referentes a gabinete de gestão integrada, inteligência policial, o trabalho integrado entre a polícia civil, polícia militar e a perícia dos locais. E também para aqueles municípios que têm vias hídricas, nós estaremos priorizando esses projetos. Quais os principais problemas encontrados hoje nessas cidades? Bom, essas cidades, elas divisam, às vezes, nós chamamos de cidades gêmeas, em países por ruas. Então, nós encontramos o reflexo do tráfico de drogas, o reflexo do contrabando, descaminho, tráfico de pessoas, em busca de amenizar esses problemas com quem mora na fronteira, para que essas pessoas não sejam estigmatizadas, é que nós estamos promovendo esses projetos. Foi aberto, então, um edital pelo Ministério da Justiça. Como os municípios devem fazer para participar? Bom, os municípios devem apresentar projetos dentro dos critérios que eu citei, até o dia 13 de novembro. E, internamente, nós agilizaremos essas aprovações para que eles ainda recebam esse recurso esse ano e possam implementar essas ações o quanto antes. Então, ao todo, são 11 estados que contém esse leque de municípios mais vulneráveis? São os 11 estados de fronteira. E faço, assim, aqui um apelo aos municípios que estiverem aí nos ouvindo, para que mandem os seus projetos, porque há interesse o quanto antes de termos essas ações sendo promovidas nesses municípios. Para a gente encerrar, tem como fazer um breve balanço do que tem sido feito nessa região? Já foram apreendidas aí toneladas de drogas, por exemplo? Sim, nós estamos fazendo várias ações integradas com o Ministério da Defesa. Ora, o Ministério da Justiça, com a Operação Sentinela apoiada logisticamente pelo Ministério da Defesa. E ora, o Ministério da Defesa, com as operações Ágata, apoiado pelo Ministério da Justiça. Nós temos trabalhado para tornar essas fronteiras o menos vulnerável possível. Não podemos esquecer que temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre neste país. E isso é um programa estratégico do governo federal. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o edital está disponível no site do Ministério da Justiça.